A Real Mocidade foi a primeira a desfilar na passarela Drauzio da Cruz. A campeã do grupo de acesso no ano passado, levou para a avenida o enredo da África Realeza, símbolo de força, garra e nobreza. A Real Mocidade foi a primeira a desfilar na passarela. A escola do Marapé levou à avenida mais de mil passistas em 12 alas. A história do batuque e da deusa africana Samba Calunga foi o tema do desfile da União Imperial, que empolgou a passarela Drauzio da Cruz. Será que a tradicional verde-rosa do Marapé vai voltar a comemorar um título depois de 21 anos? Animação e samba no pé não faltaram para a União conquistar seu nono caneco. A Real Mocidade foi a primeira a desfilar na passarela. A Real Mocidade foi a primeira a desfilar na passarela. A balança do jeito do mestre chegou. E o nosso orgulho da nossa bandeira, a doreira e a banqueira. Eu sou a raiz, eu sou a raiz da brincadeira. Com o peito a chama, meu povo? Com o peito a chama, o malo de amor. Eduardo e Mestre Rosa, Eterna e Bete Rosa. Esse balaço, a água majestosa retornou. A União Imperial, aonde você for, eu vou. Sou da pele preta, o meu madrugue, e a xé. Hoje, quando quem morra, eu sou de arrepia, vem do quilômetro para a pé. Sou da pele preta, o meu madrugue, e a xé. A Brasil enfrentou dificuldades para entrar na avenida e iniciou o desfile com 25 minutos de atraso. Segundo informações da escola, isso ocorreu porque um ônibus com integrantes foi parado em uma blitz. Apesar disso, a gremiação chegou na dispersão a tempo e não perdeu nenhum ponto. A campeoníssima apresentou o enredo Canta Brasil, as canções que você fez para mim, homenageando as grandes músicas que marcaram a história do país, como Aquarela do Brasil, de Aribarroso, País Tropical, do Jorge Benjor, e Brasil, do Cazuza. O Brasil, meu Brasil, brasileiro, terra do samba e bandeiro, uma nascente e multicultural. És a inspiração, a pedagogia, deixou as tentas da poesia, és abençoado por Deus. Mas eu preciso ter força, preciso ter raça para continuar. Boa manhã, vou viver, e apesar de você, não deixei de sonhar. Ai, 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 A história dos viajantes sertanejos Foi contada pela Sangue Jovem Que desfilou homenageando o Nordeste Brasileiro A quarta escola a entrar na avenida Veio com 1.200 integrantes Divididos em 14 alas A sangue empolgou o público A sangue é o bebê do bom bem-vou A música te faz heredar Se a Beste não, se a Beste é aqui Pode vir, pode vir, família A sangue do Bruna e vai cantar Mas fale do meu babilão Não me deixe mudar Saber da saudade do meu coração Ele tá me dando pra em você Já era madrugada Quando a mocidade amazonense Entrou na passarela do Sandro A mazônia é sempre conhecida Por carros grandes E que tem sempre movimento Uma parceria com o pessoal de Parintins Não é isso, Nelsinho? Perfeitamente O pessoal de Parintins mais uma vez Presente Na mocidade amazonense O último título da escola de Guarujá Foi em 2009 Para quebrar o jejum A agremiação homenageou a princesa Anastácia Escrava que acabou morta Por supostamente ter o dom da cura 1.500 pessoas desfilaram Divididas em 16 alas E 3 carros alegóricos Muitas pessoas não conhecem toda essa história E a Anastácia virou santa Foi canonizada A Anastácia Como ela era muito bonita Tinha os dentes muito brancos E ela tinha olhos azuis Assim a moça A moça da fazenda onde ela foi trabalhar Ela mandou colocar esse Ela foi experimentar um torrão de açúcar Então colocaram essa focinheira Vamos dizer assim Esse ferro na boca E ela só retirava aquilo para alimentação E como ela era muito bonita Chamava muita atenção Também foi colocada uma coleira no pescoço dela E ela ficou assim durante anos e anos e anos E esse olho azul dela Era tão forte o olho Tão vibrante Que sempre se via uma lágrima escorrer dele Em seguida Foi a vez da atual vice-campeã Vila Matias animar à noite A agremiação contou a história de Cananeia Cidade do litoral paulista A vila canta o despertar de um povo Cananeia O Brasil começa aqui Esse é o tema enredo O programa recreativo e cultural A escola que se chama Vila Matias A escola só entrou na passarela Depois de 17 minutos de desfile Mesmo assim A Vila Matias não estourou Os 55 minutos de apresentação 1.200 integrantes passaram na avenida Foram 14 alas e dois carros alegóricos Segundo carro alegórico Segundo alegoria A força do pescador e o quilombo A nossa igreja O jesuí temorulão Errindo coloridos Os casarões E atravessaram Jerusalém A manhã A manhã Cananeia é um lugar assim Bem bonito de se ver Porque ainda mantém os casarões antigos Todos coloridos Lembra muito o ouro preto Pelourinho também em Salvador Então esse carro representa muito disso Dessa arquitetura preservada De Cananeia Com essas estruturas E também a parte da pesca Tão forte na região A Unidos dos Morros Foi a penúltima agremiação a desfilar Terceira colocada no ano passado A escola apostou no enredo O Bem-me-quer Mal-me-quer dos grandes amores No primeiro carro Uma representação de Adão e Eva Sete minutos de desfile Tem Unidos dos Morros Penúltima escola a desfilar Aqui na passarela do Samba Trauso da Cruz O Samba foi uma adaptação De uma letra de 1986 Ao todo 1.500 componentes Participaram em 15 alas E 3 carros alegóricos Que coisa linda é isso Segundo o carro É o elemento cenográfico Lá no sertão Maria Bonita E o temido Lampião Olha Das coisas mais bonitas Que já passaram Aqui nessa avenida Hoje É diferente né É uma plástica incrível É o problema de ser bonita De ser feita É que é diferente né Olha o Lampião aí A atual campeã E maior vencedora Do Carnaval Santista A X9 Encerrou os desfiles Da cidade A pioneira Trouxe o tema Armorial A nobreza da arte Nordestina do Carnaval O movimento Foi uma iniciativa Que buscava criar Uma arte erudita A partir de elementos Da cultura nordestina A escola levou 2.500 integrantes Para a passarela Divididos em 18 alas E 3 carros alegóricos Daí é o desejo Do Ariano Soassuna De fazer a própria casa Um castelo Do povo brasileiro Com personagens brasileiros Tirados das obras dele Vou compor esse cenário Todinho aí desse carro É muito interessante Essa ideia né De pegar O que o escritor Colocou no papel E se materializar aqui Em carro né Em alegoria Enredo muito bem elaborado Pelo carnavalesco Igor Macazzi De repente Reclama dos fulhões Papiolês